Olá, galerinha abençoada! Tudo bem com vocês? Estou aqui quem está falando é a Camila Orlando, uma cantora católica. E hoje vamos juntos rezar a novena de Nossa Senhora Auxiliadora. Então você que está aí, vamos juntos acompanhar esses nove dias. E vamos iniciar hoje o primeiro dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia, Ave, do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Oração inicial. Ó Virgem Santíssima, poderoso auxílio dos cristãos, que recorrem confiados ao trono da vossa misericórdia, ouvia as preces deste pobre pecador, que implora o vosso socorro, para poder fugir sempre do pecado e das ocasiões de pecar. Eis a primeira graça que desejo receber nessa novena. Breve leitura bíblica e pequena promessa. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça, uma coroa de doze estrelas. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Enflurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. Duplo sinal distintivo de fiéis autênticos. Jesus e Maria, salvação dos que creem e auxílio dos cristãos. Até a morte, prometo permanecer fiel à minha religião, santa, católica, apostólica, romana. Preces Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento, Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança é nossa salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança é nossa salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó Clemente, ó Piedosa Ó Doce e Sempre Virgem Maria Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança é nossa salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós Receber durante a novena os santos sacramentos da confissão e da Eucaristia Fazer uma oferta, segundo as próprias possibilidades Para a educação cristã dos meninos pobres Ter muita fé em Jesus presente na Eucaristia e em Maria auxiliadora Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, amém, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado E vamos continuar a novena Um grande beijo e tchau, tchau